Música O Informativo do Vale e o Index Instituto de Pesquisas publicaram nesta quarta-feira a sua primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Lagiado em 2016. Segundo o levantamento, há um empate técnico entre os três candidatos, com Marcelo Calmo, do PP, da coligação Juntos Podemos, aparecendo com uma pequena vantagem sobre os outros. Na pesquisa induzida, o progressista aparece com 28,7% das intenções de voto, seguido pela delegada Márcia, do PMDB, da coligação Um Novo Caminho Seguro para Lagiado, com 26,8%, e por Luiz Fernando Schmidt, do PT, da coligação Lagiado no Rumo Certo, com 25,3% da preferência dos eleitores. O resultado mostra que 15,3% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar. Já na pesquisa espontânea, Marcelo Calmo aparece com 24,2% das intenções de voto. Em seguida, vem Luiz Fernando Schmidt, com 22,5%. A delegada Márcia vem na sequência com 20,8% da preferência. Segundo o levantamento, 31,7% dos eleitores entrevistados ainda não decidiram seu voto. Nos dois casos, tanto na pesquisa que não cita nomes, quanto na que destaca quem são os três candidatos, a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi feito entre os dias 10 e 12 de setembro, relembrando que a margem de erro é de quatro pontos e a diferença é de 3,4 pontos do primeiro para o último. Foram entrevistadas 600 pessoas e o número do registro no TSE é RS 04472 barra 2016. O que é isso? 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 O que é isso?